Nós é paz, nós é amor, tranquilidade onde for Nós é gueto, a favela, o respeito por ela Onde passa, onde for, de trem ou de metrô Sempre agradecendo por tudo morô Sem criticar, sem julgar, mas sempre orientar A cara é feia, mas o coração é nobre Sentindo sempre as pancadas da vida Andando sempre na linha, na trilha Nós é o juiz, o doutor, o martelo que tentou Condenar o réu, confesso que escapou Nós é o asfalto, a rua de terra, os pés descalço Dos moleque correndo na viela Nós é o choro, o riso, a mansão do rico A BMW do Playboy, chique Nós é as lutas, conquistas, sonhos de vencer na vida Nós somos o que somos Nós é pá, nós é pão, os caras rica do amanhã Nós somos os bambambão, os bambambão Vem com nós, é desse jeito Humildade mesmo Solta a voz, aonde a gente passa Deixa respeito, respeitando cada um com a sua opinião Família, você já chegou Na humildade, veio pra ficar, pra ficar, pra ficar Então chega, respeitando Porque a vida, tio, não passa pano A colheita, é mais que certa Se plantou, a vida vem acerta Nós é o Cristo Redentor, que na terra andou Nós é o discípulo que escutou, com ele caminhou Nós é bênção, é vitória Nós quer fazer história Nós vamos, fica na memória Nós é os soldados que resgatam os feridos na guerra Nós somos o Atalaia Nós somos palcos das ruas As vozes que cantam Nós somos família CEA Vem com nós, é desse jeito Humildade mesmo Solta a voz, aonde a gente passa Deixa respeito, respeitando cada um com a sua opinião Família CEA chegou Na humildade, veio pra ficar, pra ficar, pra ficar Vem com nós, é desse jeito Humildade mesmo Solta a voz, aonde a gente passa Deixa respeito, respeitando cada um com a sua opinião Família CEA chegou Na humildade, veio pra ficar, pra ficar, pra ficar